Bom dia senhoras e senhores inscritos desse canal, hoje é terça-feira, 9 de junho de 2020, uma data importante e eu trago aqui uma matéria que eu vou colocar no rodapé aí, não sei se consegue ver aqui, a matéria saiu no UOL agora de manhã Coronavírus sem saída, entregadores ficam entre a Covid-19 e o bloqueio dos aplicativos, vou comentar essa matéria aqui no final do vídeo Eu gostaria de comunicar a quem se inscreveu recentemente nesse canal que eu dou suporte jurídico Brasil afora, cerca de 20 estados da federação quem precisar de suporte jurídico, o meu zap está sempre aqui no rodapé do vídeo No dia 5 de fevereiro de 2018 eu fiz um vídeo aqui, queria anunciar esse vídeo aqui, que muita gente não tem oportunidade de ver a Uber e o universo da farsa, que foi uma farsa que fizeram no meu processo aqui em Belo Horizonte, a advogada da Uber, a irresponsável da advogada da Uber e vou fazer um link com a malandragem, com a vagabundagem hoje que fizeram aí em Fortaleza Então no meu caso aqui, eu gostaria de compartilhar essa informação para que os senhores não caiam na mesma armadilha, na mesma Arapuca e já fique atento aí com os advogados para que isso não aconteça com vocês Duas testemunhas, rolaram duas testemunhas contra mim, uma de Belo Horizonte e uma de São Paulo aí colocaram no processo o AR convocando a testemunha Isso tudo faz parte da armação da Maracutaia Convoca por AR e bota a cópia do AR no processo para poder avisar o juiz, olha aqui, está aqui o AR, comunicamos Aí eles chamam a testemunha no pé do ouvido e falam assim, você vaza, some e não me aparece, tá? Não me aparece perto dessa audiência que no caso era aqui em Belo Horizonte E aí manda a testemunha vazar Aí as testemunhas não vão aparecer por ordem da advogada aí, da vagabunda da Uber Desses picaretas que, né, eles tudo formam uma quadrilha Aí resultado, a advogada vira para o juiz e fala assim Meritíssimo, essa audiência não vai poder prosseguir porque as minhas testemunhas não chegaram E ela cutucava a funcionária da Uber, as duas vieram de São Paulo porque eu rolei o CNPJ da Uber de São Paulo E aí a menina ia lá fora, naquela farsa, tudo era uma farsa, tá? Para poder vê-la, quer dizer, as testemunhas não iam aparecer porque já estava combinado as testemunhas não aparecerem E aí a menina voltava, foi lá fora umas duas vezes, né? Para ver o vento E aí quando voltava, aí o juiz falou assim Olha, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar revelinho em vocês Ou seja, ia me dar ganho de causa contra Ela falou assim, não senhor, você não vai fazer isso não Porque os ARs da convocação da testemunha estão no processo Como o advogado não tem o poder de vara, né? Então, a testemunha pode eventualmente não comparecer, tá? E aí, com esses dois ARs, então, é como se ela estivesse botando uma algema no juiz, né? E dizendo assim, o senhor vai ter que remarcar essa audiência E remarcou para frente, né? E eu perdi prazo aí e passei muita raiva nesse dia Gostaria de compartilhar aqui porque hoje fizeram mais uma maracutaia Mais uma vagabundagem no processo do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo Aí do Ceará, né? E eu já fiz os dois vídeos aqui O sindicato ganhou em primeira instância e ganhou em segunda instância Na primeira instância, o juiz doutor Germano Deu ganho de causa para os motoristas, né? Um salário mínimo lá, máscara e álcool gel Eles recorreram, o Uber 99 recorreram Aí nem em segunda instância, né? O desembargador confirmou a decisão do juiz de primeiro grau Doutor José Antônio Parente Silva Eu fiz o vídeo aí da primeira sentença, fiz o vídeo da segunda sentença E a informação que eu tenho é que esse desembargador aqui Inclusive assistiu esse segundo vídeo meu Bom, eles fizeram lá, né? Fizeram um recurso no próprio TRT No TRT 7, né? De Fortaleza E fizeram também, né? Entraram com recurso no TST em Brasília Aí o ministro, né? O ministro lá de Brasília Derrubou as duas sentenças E mandou julgar o agravo regimental Que estava sendo julgado hoje aí Então hoje era o agravo regimental, né? Interposto por Uber e 99 Só que na hora que estava começando a audiência O irresponsável do advogado da Uber Levantou a suspensão do desembargador Dizendo que ele é uma pessoa parcial, né? Ele está supostamente do lado dos motoristas Contra a empresa, contra ela Então eles já fizeram isso aqui Num caso aqui em Belo Horizonte Do outro desembargador, né? E agora fizeram isso aí de novo No caso aqui de Belo Horizonte Esqueci de mencionar É que a universidade fica ensinando Essas maracutaia para o aluno Em sala de aula O que eu acho um absurdo, né? O que aconteceu comigo aqui, né? De fazer essa maracutaia aí Com a testemunha e tal E a R e mandar a testemunha sumir no mundo Então essa quadrilha Mas eu vou cercar essa quadrilha aqui, tá? Vou convocar o Coisa Ruim aqui E nós vamos botar pressão em cima Dessa milícia digital Dessa gangue lá dos Estados Unidos Que fica usando esses advogados irresponsáveis Para poder fazer Tudo quanto é tipo de maracutaia nos processos E ir postergando E empurrando o processo para frente Para ganhar tempo Então eu trago aqui em exclusividade Essa malandragem Que fizeram hoje aí Porque esse desembargador Doutor Parente Teria participado de uma live Onde ele teria lá Externado a sua posição Com relação ao vínculo de emprego Com essas plataformas Eu não vi essa live, tá? Mas o que eu já disse aqui várias vezes É que essa quadrilha Eles são transporte de passageiros E espionagem É um negócio de espionagem Quer dizer, já estavam espionando O desembargador aqui de Belo Horizonte E como agora estavam aí espionando Esse desembargador aí de Fortaleza, né? O doutor Parente Doutor José Antônio Parente Silva Então aí, quer dizer Paralisou a audiência, né? Paralisou a audiência E agora eles vão Quer dizer, a turma recursal lá, né? Que estava hoje nessa audiência pública lá É que vai analisar E certamente vai derrubar essa suspeição Porque o desembargador é membro ativo lá dessa turma Durma-se com a barulhada dessa gangue Que fica tentando passar, atropelar por cima da justiça E tratar um desembargador como se fosse cachorro Eles não têm um pingo de respeito por ninguém Imagina, né? Por você, motorista aí na ponta Tá, entrando na matéria aqui, tá? Eu até fiz contato pro Zap aqui com essa associação Pra ver se a gente cria Cria aí, né? Uma conectividade Pra ações futuras Quanto a essas quadrilhas de aplicativos Dados divulgados pelo governo de São Paulo Mostram que mortes de motoboys Quase dobraram em relação Aos últimos dois meses de março Foram 39 contra 21 e 22 Em 2019 e 2018 Respectivamente Então tem aqui a associação dos motofretistas De aplicativos autônomos do Brasil Que eu fiz contato aqui As empresas fazem propaganda do delivery Como se o entregador fosse imortal A associação argumenta que ainda O número de entregadores aumentou Devido ao desemprego decorrente da pandemia É sempre o desemprego Alimentando esses aplicativos malditos Então tem aqui um Valdir Que trabalha de bicicleta Que tá sofrendo aqui E tem um outro rapaz aqui Paulo Roberto da Silva Não recebi álcool em gel De nenhuma das empresas Para as quais trabalha Trabalho, perdão A gente passa fome Você imagina a tortura que é Andar com fome Carregando comida nas costas Questiona Paulo Roberto da Silva 31 anos Que trabalha com motoboy Há um mês Ele foi bloqueado Pelas três companhias Rap, iFood e Uber Eats Eu tenho advogado aqui Pra você Viu Paulo É só entrar em contato Aí no meu zap A renda como entregador É a única responsável Pelo sustento dele E da família Ele mora com a mulher E a sogra Desde que eu fui bloqueado Pelos aplicativos Minha única fonte de renda São os 600 reais Lá da ajuda Do governo federal Ainda está difícil Convencer o trabalhador De que ele pode Lutar pelos direitos Ah, tem cinco anos Que eu estou Nessa labuta Aqui, viu Paulo Uma vez que ele Tem medo De sofrer represálias Por parte da empresa E ficar sem trabalhar Eu tenho aqui Questionado O vídeo está dentro Dez minutos Mas a matéria é importante E eu tenho ficado indignado Com o fato da 99 Está Simplesmente Dando um pé No traseiro dos taxistas E os taxistas Ficam de braços cruzados